Vamos falar do capacitor de desacoplamento de catodo. E aí moçada, beleza? Dando continuidade à análise da polarização de grade que eu comecei no vídeo anterior, inclusive tive um bom retorno lendo os comentários. Inclusive um amigo nosso, da Espanha, fez um comentário lá falando disso. É muito interessante, muito gratificante nós termos aí... A internet, a conectividade é fantástica. Nós conseguimos atingir o mundo inteiro, pelo bem ou pelo mal. E eu espero que... Eu gostaria, né? Seria muito bom se através da educação nós conseguíssemos atingir todas as culturas do mundo de uma forma que somasse, de uma forma que acrescentasse conhecimento às pessoas. Coisa que nós sabemos que nem sempre é o que acontece, né? Esquecer um pouco essa cultura do ódio, né? E trabalhar mais as coisas boas, a educação. Não precisa ser um vídeo sobre eletrônica à válvula. Pode ser qualquer coisa que acrescente ao ser humano e que rompa fronteiras culturais e que acrescente as culturas de todos os povos. E eu já estive na Espanha, mas só de passagem. Eu fiz a escala, acho que duas vezes, no aeroporto de Barajas. Acho que é assim que fala. É a caminho da Alemanha. Agora não lembro se foram duas idas ou uma ida e uma volta. Mas, enfim, eu conheço só o aeroporto de Barajas e nada além, infelizmente. Por enquanto, ainda não. Quem sabe, né? Quem sabe receba algum convite irrecusável. E, muito bem, dando continuidade, então, ao assunto, o que nós comentamos no vídeo passado, resumidamente, é que o resistor de catodo gera uma tensão, uma tensão positiva aqui no catodo. Sobe o catodo ligeiramente acima do referencial, enquanto a grade não subiu para o referencial. Ela está aterrada através desse resistor de valor bem alto. Com isso, com o catodo mais positivo que a grade, é como se a grade estivesse mais positiva que o catodo. E foi o comentado no vídeo anterior. E se você não entendeu nada do que eu falei, sugiro assistir o vídeo anterior. Muito bem. Por que colocar, então, um capacitor em paralelo justamente com o resistor de catodo? E por que, às vezes, não é colocado? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Antes de explicar o porquê, vamos fazer uma análise com o osciloscópio para você entender o que eu estou falando, o que eu estou tentando dizer. Vamos colocar aqui algumas leituras. Vou colocar no canal A a saída, no canal B a tensão no catodo e no canal C a entrada. Por que? Somente para essa ordem, somente para não ter cruzamento de fio aqui e facilitar a nossa visualização. E eu já coloquei previamente 20 Hz com 1V de pico. Vamos ver o que acontece. Temos aqui... Vou mudar um pouquinho a ordem das coisas. Aí você vai ver em vídeo acelerado, porque isso não faz muito sentido ser lerdo, né? Eu vou colocar a entrada no topo, a saída no meio e a tensão de catodo embaixo. E é isso. Vou deixar os três na mesma referência de tensão. Então, quer dizer, 2V por divisão aqui no osciloscópio. Então, o azul... Em azul nós temos a entrada... Opa, deixa eu colocar aqui. Deixa eu mudar uma coisa aqui. Então, em azul é a entrada. Em amarelo é a saída. E temos o real ganho, a amplificação da válvula, o ganho de tensão. Só repetindo como que acontece esse ganho de tensão. A peça tem uma polarização de placa e de grade. E a tensão de catodo, que acaba sendo a tensão de grade. E isso gera uma corrente, quando não tem sinal nenhum. Uma corrente aqui. Quando o meu sinal vem positivo, aqui, eu faço a grade ficar mais positiva ou menos negativa, que é a mesma coisa. Então, a grade ficando menos negativa conduz mais. Mas, conduzindo mais, cai a tensão nesse ponto. Por que cai? Porque rouba para o terra. E aí, acontece isso. Veja que a tensão subiu na entrada e caiu na saída. Ao contrário, quando a minha entrada fica com a tensão menor, eu já tenho uma tensão negativa da grade, que junta com outra tensão negativa, e a grade fica mais negativa ainda, conduzindo menos. E sobra mais tensão na saída, o que acaba se refletindo aqui. Então, a saída, na verdade, não é uma tensão alternada. É uma tensão contínua que varia. Na verdade, é uma tensão aqui, que está acima de zero. O que acontece é que eu tenho um capacitor na frente que só deixa passar a parte alternada. Mas, na verdade, eu tenho uma polarização contínua e esse balanço, o meu sinal, acima, em cima, na verdade, desse contínuo. Muito bem. Mas veja uma consequência disso. É aí que eu quero chegar. Quando a válvula, quando eu estou nesse ciclo aqui, na subida, a válvula conduz mais. E aí, na saída, eu estou nesse ciclo aqui. Válvula em acoplamento de catodo comum. Catodo comum. A saída é invertida em relação à entrada. Só que, veja só, aqui embaixo. Olha só, eu estou falando disso. Estou falando desse momento aqui. Nesse momento, a entrada ficou mais positiva. A saída ficou mais positiva. E o que aconteceu aqui na tensão do catodo? Ficou mais positiva. Aconteceu alguma coisa. Aconteceu uma realimentação. Talvez, indesejada ou não. Depende do projeto. Mas aconteceu que a tensão de catodo fugiu do valor de projeto. Não é mais aquele valor escolhido no projeto. E qual é a consequência disso? A tensão de catodo que era, vamos fazer de conta, que era de mais 2 volts, não é mais. Ficou mais ainda. O catodo ficou mais positivo, e a grade não mudou porque ela está aterrada, é como se a grade ficasse mais negativa. E aí, a grade mais negativa briga com esse positivo que está entrando. Ou seja, esse ponto aqui, ficando mais positivo, briga com esse que está subindo. Porque isso aqui, ficando mais positivo, é como se a grade ficasse mais negativa. A grade puxa isso aqui para baixo. Como consequência, eu amplifico menos do que poderia. É um pouco difícil de entender, né? Concordo com você. É um pouco difícil de entender. Quando esse lado fica mais positivo, a válvula conduz mais. Então, aqui também ficou mais positivo. Só que aqui, ficando mais positivo, é como se aqui ficasse mais negativo. E aí, por uma questão de vetores, um vetor subtrai o outro e não fica tão positivo assim como eu esperava. e a válvula acaba amplificando menos. Era isso que eu queria? Perfeito! Esse é o resultado esperado? Alcancei o resultado. Porque, às vezes, o ganho da válvula está muito acima do que eu preciso, muito acima do que eu gostaria. Então, se eu não colocar capacitor de catodo, ela amplifica menos por essa realimentação que acaba acontecendo aqui. Por esse retorno... Não é bem um retorno, porque não está vindo da saída, propriamente dita, saída aqui, e voltando para a entrada. A coisa acontece aqui dentro, na própria válvula. Mas é, de alguma maneira, dizendo, é uma realimentação. Uma parcela da saída que aparece aqui embaixo acaba prejudicando o ganho da válvula. E, mais uma vez, isso não necessariamente é prejudicial ao meu projeto. De repente, essa válvula, eu precisava de um ganho 100, e essa válvula está com ganho 250. Se eu não colocar resistor de catodo, eu aplico um freio nessa válvula e ela amplifica menos. E é utilizado isso, dessa maneira. Qual é a utilidade, então, do capacitor de catodo? Ele atua não deixando essa variação aqui ser grande o suficiente, freando essa variação para que o catodo fique estável, comportado. Com isso, a válvula amplifica mais. Essa briga de vetores aqui de quando a tensão de entrada for mais positiva, a grade fica mais negativa e vice-versa. Quando a tensão de entrada ficar mais negativa, a grade fica mais positiva. para que não aconteça essa briga, eu escolho um capacitor de valor correto para colocar aqui, que não é assunto para esse vídeo. Então, não vou falar da equação, que é super simples também, mas deixa para o próximo vídeo. A gente acaba comentando um valor bom para esse capacitor. hoje vamos analisar as consequências disso. Depois a gente coloca os números corretos. E só depois de fazer isso que eu reparei que falei uma coisa e fiz outra. Eu disse que esse de cima era a entrada e o de baixo era o catodo. e é justamente ao contrário. Então, só para não perder o foco aqui do visual do vídeo, eu não vou corrigir. Mas deixa anotado aí que eu errei nesse sentido. esse traço azul é a tensão no catodo. E esse traço em roxo, rosa, não sei como diz o nome dessa cor aqui, é a tensão da entrada. Certo? Então, eu cometi esse engano aí naquele momento e você deixa anotado aí que então a tensão de catodo é esse de cima, tensão de entrada de baixo e sejamos felizes. E vamos lá. Então, eu coloquei o capacitor no valor correto e uma chave para que esse capacitor nesse momento não faça nada. Ele não está trabalhando para estabilizar a tensão em cima desse resistor. E nós temos o ganho, a tensão no catodo, a tensão de entrada. Muito bom. E então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou fechar a chave e vejo o que aconteceu. A tensão de saída teve um acréscimo importante aqui. Em porcentagem é um acréscimo importante. Nós estamos falando de 2 volts por divisão e aqui 2 volts por divisão nós temos uma, duas divisões e meia. Isso vai dar uma tensão de pico de 2 vezes 2 4 5 volts 5 volts de pico nessa situação e colocando a chave na posição que o capacitor trabalha nós vamos ter aqui é 0 2 4 6 7 volts de pico então de 5 subiu para 7 quase 50% de aumento na tensão ou seja o ganho da válvula ou a peça o circuito acabou por ser liberto dessa variação que acontece aqui essa variação ainda está acontecendo você vê aqui que ainda existe uma uma pequena variação mas como ela diminuiu bastante o circuito tem mais liberdade para amplificar mais aqui amplifica menos aqui amplifica mais essa então é a finalidade do capacitor de catodo estabilizar a tensão do resistor de catodo tornar ela mais lisa possível mais contínua possível e dessa maneira deixar a válvula dar liberdade de amplificação para ela se eu corrigir esse valor para um não adianta aumentar muita coisa aqui também porque pelo cálculo aqui não vai melhorar muito veja aqui está praticamente uma linha reta agora com o valor bem exagerado do capacitor eu tive ainda um acréscimo na amplificação 2, 4, 6 quase quase 8 volts de saída só que já exagerei muito o capacitor chega um ponto que mais capacitor não adianta quase nada e mas você vê que ele tem uma importância nesse projeto nessa ideia de dar liberdade de mais amplificação na peça e repito é obrigatório esse capacitor não tudo depende de onde eu quero chegar se a saída de 5 volts de pico é suficiente então não coloca o capacitor porque isso ainda implica em outras coisas que merecem ser estudadas em outros vídeos como a aberração a distorção aqui distorção de fase que aqui não aparece quase nada mas em frequências mais altas isso começa a aparecer mas isso é um assunto para um próximo vídeo aí eu preparo um circuito onde eu tenho certeza que vai aparecer a distorção e nós vamos fazer alguma comparação interessante certo então era isso no vídeo de hoje a importância ou a não importância deste capacitor capacitor de catodo e como sempre se você gostou deixa seu joinha deixe seu comentário se inscreva no canal considere apoiar aqui embaixo deixa eu aumentar minha não sou fotogênico mas enfim aqui embaixo nem a iluminação está ajudando não coloquei a lâmpada aqui na frente ainda já está comprada está tudo guardado aqui não deu tempo de instalar ainda iluminação um sisteminha de canaleta para esconder os cabos para iluminar o projeto aqui é aumentar a iluminação em pouco mais que 100% eu tenho três lâmpadas aqui ainda vou colocar mais duas aqui duas lá no fundo vai aí eu vou ter no total sete lâmpadas no fechando um 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 para melhorar iluminação tanto para trabalho como para gravação de vídeos e aí essa sombra feia que eu fico aqui é para melhorar tá e então concluindo deixa seu seu joinha se você gosta do trabalho que nós fazemos fica a sugestão para você pesquisar aqui embaixo o curso de eletrônica valvular o apoia-se do nosso canal e o o caminho para se inscrever no canal também através do youtube para colaborar se você puder um grande abraço e até a próxima o o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto